Tava toda arrumada, de cabelo escovado Vistido bem curtinho, tava toda no salto Ela tava fazendo amor aonde ver? Mas quando saiu do carro, o cabelo foi te entregando Tava, tava dando, tava dando, tava dando Mas se a cama quebrou, fez a doadinha do amor Vai Davi, vai Davi, vai Davi Mas se a cama quebrou, fez a doadinha do amor Vai Davi, vai Davi, vai Davi Davi, pimenta no comando Erre, pimenta no comando ells